Qual mulher você admira e que deixou um legado importante na história? Nós temos várias por aqui, mas hoje eu destaco seis, que deram origem a tudo o que construímos até agora. Há mais de 350 anos, seis mulheres corajosas decidiram fazer a diferença em um mundo em que as mulheres tinham pouca voz na sociedade. Essas mulheres, conhecidas como as Irmãs de São José de Chambéry, enfrentaram inúmeras dificuldades para fundar uma organização com o objetivo de cuidar dos doentes, ensinar as crianças e apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade. Cada uma com suas próprias virtudes e habilidades. Se uniram com um propósito comum e suas histórias de coragem e determinação ainda ressoam em nossos dias, influenciando a maneira como agimos e ensinamos. Essa é uma homenagem a todas as mulheres que lutam por seus direitos e que ainda lutam por um mundo mais justo e igualitário. Que a história das Irmãs de São José de Chambéry continue a nos inspirar e a fazer diferença em nossas vidas.